A nova Fiat Toro e o aplicativo Fiat Connect Me permite que você interaja com a picape mesmo a quilômetro de distância dela. Olha só o que você pode fazer, seja com seu smartphone, smartwatch ou até usando a Alexa. Abrir e fechar as portas, ligar e desligar o motor, checar a quilometragem da sua Fiat Toro, checar o nível de combustível do tanque da sua Fiat Toro e até receber alertas de manutenção, como a próxima troca de óleo ou verificar a pressão dos pneus, por exemplo. Vai deixar o carro com manobrista ou vai emprestar para alguém da família que você não quer que vá muito longe? Tem até um alerta de condução, onde você determina o perímetro que sua Fiat Toro pode rodar. Se o motorista ou a motorista avançar desse perímetro, você vai receber um alerta no aplicativo Fiat Connect Me. Caso a sua Fiat Toro se envolva num acidente onde um airbag estoura, por exemplo, um sinal é enviado para a central que já passa a localização e começa a tomar as devidas providências. Além de tudo isso, ainda tem um alerta preventivo de furto no Connect Me. Se alguém tentar mexer na sua Fiat Toro, você vai receber um aviso, olha, estão tentando mexer no carro. Você vai dar um sinal falando, não sou eu, a central vai ser acionada e a Fiat Toro vai ser rastreada. Nova Fiat Toro carregada de atitude.